A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu trarei o alívio, o repouso que esse coração precisa. Tá só começando. Vai lá. Olha o nosso mundo aí, ó. E esses são os profissionais da saúde, são bombeiros, seguranças. Eles estão na linha de frente, né? Lutando pra salvar vidas. E eu quero que nesse momento realmente você ouça a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela diz pra você assim. Mestre, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Tiago e João. Os dois se aproximaram de Jesus e pediram isso. Deixa que a gente sente um do lado direito, um do lado esquerdo, quando o Senhor estiver assim, no seu poder e tal. Mas esse pedido deixou Jesus chateado, sabe? O que vocês estão pensando? Como assim? E naquele momento, Jesus disse assim, para com essa história. Vocês estão querendo ocupar um lugar de destaque? Um lugar especial? Quem quiser ser importante, comece a servir. Minha gente, durante muito tempo, talvez a gente pensou, profissional da saúde, né? Alguém importante, o doutor, o médico. Minha gente, hoje, profissional da saúde, está fazendo um trabalho lindíssimo. E ainda mais lindo do que em outros tempos. Porque em outros tempos, a gente nem imaginava muito que chegaríamos a um período tão difícil como nós estamos vivendo. Estão carregando o mundo esses profissionais da saúde. Eu estou falando de profissionais da saúde, estou falando de bombeiros. Eu estou falando de policiais. Minha gente, eu estou falando de cuidadores. Você acredita? Tem cuidadores nesse momento que estão ali ao lado de alguém que está convalescente ali. Alguém que está aí nessa cama, está precisando de todos os cuidados. E esse cuidador está cuidando com tanto amor, com tanto carinho. Vamos rezar juntos? Reza comigo. Senhor, por todos aqueles que estão nesse momento cuidando de alguém que está doente. De alguém que está necessitado. Senhor, eu quero pedir forças para esse doente e para esse necessitado. Senhor, que no meio dessa pandemia, Senhor, as nossas forças sejam recuperadas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. E é essa mão de Deus que vai vir em seu socorro, em meu socorro. É ela que vai me sustentar, vai me deixar em pé. Estão passando por momentos difíceis, mas é só um momento de passagem. Você não está sozinho, não. Deixa eu dizer para você, tem um Deus que te ama tanto e que protege você, ampara você, revigora as suas forças. Ele sabe da dor do seu coração. Ele sabe das coisas que você está vivendo. Mas você sabe também, Ele é o Todo-Misericordioso, Todo-Poderoso. Eu não vejo hora, sabe, de colocar a minha mão aqui na cruz de Cristo e com essa mão na cruz de Cristo traçar o sinal da cruz. Mas isso é daqui a pouquinho. Sabe que esses dias a gente tem enfrentado coisas difíceis, né? Mas nunca é tarde para a gente reaprender alguma coisa, recomeçar, aprender uma coisa nova. Olha que exemplo lindo. Assista comigo, vai. Em janeiro de 2015, Bernard Bibi perdeu a esposa depois de 55 anos de casamento. Com a morte de Célia, o idoso de 75 anos decidiu manter vivo seu legado ao fazer aulas de balé. A morte da esposa impactou profundamente Bibi. Eles passaram mais de cinco décadas juntos. Certo dia, refletindo, concluiu que não tinha mais tempo a perder. Fez dança de salão, dança latina, tentou até sapateado, mas seu professor disse que era um inglês típico, rígido e engessado. Então, sugeriu que Bibi relaxasse fazendo aulas de balé e ele topou. Para ele, o balé é bastante tranquilo e muito divertido. Uma fantástica rotina de exercícios. Os professores dizem que estão muito orgulhosos dele e que essa atitude está incentivando outros adultos a se envolverem. Ele passou no primeiro exame de aptidão de balé em novembro do ano passado, após quatro anos de prática. Agora está praticando para o segundo exame de aptidão, que deverá ser realizado em público. E ele disse, vou continuar me esforçando até que me coloque em uma cadeira de rodas. Esse é um momento muito especial, inspirado nessa história, de rezarmos pelos nossos idosos. Se você é idoso, só se você é idoso, reze comigo. Senhor, não me rejeites. Agora, na minha velhice, Senhor, não me abandones. Estou de cabelos brancos. Senhor, meu Deus, Que a falta do ouvido não me irrite. Que a certeza de que tudo tem um fim não me agrida. Que a falta de atenção não me atormente. Que o corpo em curva não me entristeça. Que o lento caminhar me tire a pressa. Que a perda dos reflexos me ajude a ajudar. Que a pouca visão me abra os olhos para sentimentos dos outros. Que o esquecimento me lembre do amor. Que o enriugar da pele não afaste o meu toque. Que o voar além, quando chegar, não me tire os pés do chão e não me aflija o coração. Que eu saiba compreender que tudo tem começo, início e fim. E que assim a minha alma se sinta perdoada, acalentada. Preciso de forças. Me dá força, Senhor. Amém. Junto com você Deve existir Um motivo para continuar Aonde ir Eu não sei porquê, mas desde de manhã, hoje, me vem ao coração de rezar pelas pessoas idosas. É porque nesse momento tem várias pessoas idosas que estão se sentindo sozinhas. E eu quero fazer companhia para elas. Eu quero estender a mão a elas. Eu quero rezar com elas. Por isso que daqui a pouquinho eu vou pedir a presença dos anjos. Meu marido foi embora depois de vivermos juntos 34 anos. Agora ele quer voltar. Mas os meus filhos não aceitam. O que eu faço, meu amigo? Ah, minha amiga, eu tenho uma palavra para você. É o seguinte, ó. Eu entendo os seus filhos. Em geral, os filhos não costumam gostar, não. Por quê? Porque, ah, agora minha mãe, alguém vai chegar, ela está gostando de alguém. Como assim? Ela também tem emoções, sentimentos. Eu pensei que ela só gostava da gente. Gera um pouco de ciúme, as inseguranças em cada filho. Faz parte da história de cada família ter que administrar suas dificuldades. Agora, vocês viveram juntos 34 anos. Essa decisão dele de ter ido embora, com certeza, foi uma escolha não acertada. Talvez tenha faltado diálogo, tenha faltado compreensão entre vocês. Então, vou te pedir uma coisa. Não deixe que uma decisão errada acabe levando a outras decisões erradas. Então, converse com o seu marido. E você quer uma palavra minha? Por mais chateadinho que os seus filhos estejam, dê uma chance do seu marido voltar para casa. O seu coração quer que ele volte. Ah, Dalsino, como é que você sabe? Senão, você não teria escrito para mim. Você só escreveu para mim porque você está querendo que o seu marido volte depois de muitos anos. E você está querendo dar essa chance. E você estava sem forças para encarar os filhos e falar assim, vou deixar o pai de vocês voltar sim. Faça isso, filha. Você vai sentir uma paz no coração muito grande. E muito obrigado, tá? Porque essa cartinha que você me trouxe, me fez já começar a rezar também. Pelas suas intenções, pelos seus pedidos. E por esse recomeço. Volta para ele, volta para ele. Tua família, volta para ela. Tem uma música que é assim. Daqui a pouco nós vamos colocar essa música. Vem cá. O Ronaldo está dizendo assim, meu pai está doente, mas não quer que ninguém saiba. Ele está muito mal. Todo mundo percebe, mas ele não quer falar a verdade. Eu não acho isso certo. O que é que eu faço, Ronaldo? Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu compreendo a vontade do seu pai, sabe? Mas muitas pessoas realmente não se sentem à vontade em contar determinadas situações. Eu acredito que nesse momento tão delicado, não é legal você ficar discutindo com o seu pai. Ele já se sente fragilizado, está difícil, ele está tentando entender como é que ele vai lidar com essa situação. Posso te pedir uma coisa, filho? Deixe as coisas do jeitinho que elas estão. Deixe que com o passar do tempo, as coisas vão se ajeitando naturalmente, sabe? A família é muito importante nesse momento. Deixa esse assunto, assim, na decisão do seu pai. Não atropele as coisas. São duas situações diferentes, né? A situação do seu papai, que não quer contar de uma doença e é direito dele. E a outra situação, né? De um marido que volta para casa, né? Vamos rezar juntos? Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eu vou pedir a presença dos anjos e você vai pedir comigo, e nós vamos pedir que os anjos venham sobre você, sobre a sua família. Eu quero você protegido, você protegida. Eu quero que seja um momento especial de bênçãos e de graças. Eu estou vendo aqui que estão chegando recados de todas as partes do Brasil. Quem me escreveu foi a Rafaela. Sabe, acredita, ela tem 18 anos e ela está pedindo oração para a saúde dela. Ela disse assim, Dalsides, eu peço oração pela minha saúde, eu sofro de ansiedade e às vezes eu acho que eu tenho doenças graves. Eu peço proteção de Nossa Senhora. Grande beijo, Dalsides, eu te amo, és um anjo. Rafaela, não tem nada dessa história de ter doença grave. Se tiver que ir em dúvida, vai ao médico. Agora, coisinha da cabeça aí. Vão mudar os pensamentos. É isso que nós vamos pedir. A Joaquina me falou das fotos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dalsides, nesse tempo de confinamento, eu tenho aproveitado para ver fotos antigas que eu tinha guardado. Deu uma saudade de quando a gente revelava as fotos. Eu amo seu programa e tem me ajudado muito nesse período difícil. A Joaquina é lá do Maranhão. Ah, Joaquina, você sabe o que eu estou pensando sobre isso? Eu também. Às vezes tenho saudade das fotos antigas. Pego aqueles álbuns... Eu tenho esse costume. Pego aqueles álbuns antigos, assim, vou dando uma olhadinha, sabe? Não sei, tem foto minha antiga aí? Se tiver foto minha antiga aí, coloca. Ah lá, lá, lá. Ah lá, eu com macaquinho, gente. Você acredita? Eu ganhei um macaquinho quando eu era criança. Olha eu aí. Ah, meu Deus. Eu era dentucinho, né? Não tinha... Ah, opa. Aí já ficou mais bonitão, né? Ah lá, adolescente. Ah lá, criancinha, ó. Acabei de acordar, já fui brincar com o cachorro lá no jardinzinho de casa. Eita, Piracicaba, que saudade. Ei, Piracicaba, que saudade daquele tempo. Falando em saudade daquele tempo, a Camila me escreveu. Conta, Camila, vai. Meu nome é Camila Varenga, moro em São Paulo, capital. Quando eu era criança, tinha uma dificuldade enorme pra comer. Eu ficava ansiosa pra brincar com meus amiguinhos na rua e acabava recusando todo tipo de comida que minha avó fazia. E ela sempre me dizia, Menina, você precisa se alimentar. Saco vazio não para em pé, sabia? Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. Até que um dia, minha avó pegou várias maçãs e colocou numa sacola. Ela pediu que eu observasse atentamente. A sacola cheia de maçãs ficava em pé. Então, ela me pediu que retirasse uma por uma das maçãs da sacola e visse o que aconteceria. Percebi que a sacola não se sustentava mais e era levada pelo vento. Então, minha avó me olhou e com um sorriso no rosto me disse, Viu só? Saco vazio não fica em pé. Ali entendi que pra ter uma saúde forte e inabalável, eu precisava me alimentar bem e de forma saudável. Bonitinho. É isso. Sabedoria de vó, né? Estão chegando muitos pedidos de oração. Nau Cid, eu te descobri nesse período de quarentena. Estou encantada. Estou ligada nos seus programas, principalmente nas madrugadas, nas orações. Me coloca em nome de Jesus. Claro que eu coloco. Fátima, estou rezando por você agora, filha. Quem mais que me escreveu? É, Dau Cid, o que que é? Reza por mim. Faço parte do grupo de risco. Estou me sentindo sozinha. Então, nós vamos nos colocar agora em oração. Nós vamos pedir a São Rafael, pode ser? Você reza junto comigo? Você que está em casa e diz assim, Dau Cid, eu também faço parte do grupo de risco. Reza comigo. Bondoso São Rafael, arcanjo. Intercede por todos que se unem em oração nesse momento. Olha para cada um de nós. Traz a cura. Restaura a saúde física. A saúde emocional. São Rafael, intercede por todos aqueles que estão na linha de frente desta pandemia. Livra de todos os males. Com tuas mãos poderosas, cura, traz a cura dos céus, traz a força, a esperança para aqueles corações que estão mais desanimados. São Rafael, cuida de todos nós. Cuida da minha família. São Rafael, cuida de todos nós. Sabe o que eu quero? Eu quero consagrar você e sua família ao coração de Nossa Senhora. Você me deixa fazer isso? Você confia que estendendo as mãos, eu aqui, você aí, e nós vamos juntos até o coração de Maria? Então, eu vou fazer o seguinte. Em um minuto, eu vou me aproximar de você. Eu vou pedir que você coloque suas intenções, as pessoas que você ama, aqui, nas mãos, para que eu possa, simbolicamente, levar até o coração da mãe. Em um minuto. Chegam nomes de todas as partes desse nosso país. E eu agradeço você que está confiando nas nossas orações. Eu agradeço também você que está rezando junto comigo. Maria, passa à frente. Vem cuidar da minha casa, da minha vida, das pessoas que eu amo. Maria, passa à frente. Vai acalmando, serenando meu coração. Que todo ódio se afaste. Que toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. Que toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria, passa à frente. À frente da minha vida e da minha saúde. Passa à frente da minha casa e da minha família. Passa à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Passa à frente da minha vida afetiva e dos meus relacionamentos. Passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. Você vai rezar uma ave maria comigo. Mas me deixa fazer uma coisa. Estender minha mão e dizer, traz os nomes aqui. E me deixa ser o portador, uma ponte entre esses nomes e o coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós e acolhei no teu coração de Mãe todos os nomes e cada uma dessas famílias. Assim seja. Amém. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão na cruz de Cristo e eu vou traçar o sinal da cruz. E eu quero que você faça junto comigo esse sinal de proteção. Então se une a cruz de Cristo e nesse momento nós vamos traçar o sinal da cruz. E você vai sentir uma força, uma paz. Você vai sentir que você é canal de bênçãos e de graças nessa sua família. Traça o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vem meu socorro, protege-me, ampara-me, segura a minha vida, a minha família, com Tua mão poderosa. Assim seja. Amém. Tchau. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer.